Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, moleque, eu vou estar jogando aquele novo modo do cabeça grande que tem aí no Free Fire Eu não joguei esse modo ainda e eu tô um pouco curioso pra ver como que é aí Eu não sei como que é, eu só sei que morre e renasce e é nóis, mano Vamos estar jogando e parece ser da hora e engraçado, mano Então antes de jogar, moleque, eu peço aí pra você, se tá chegando agora no canal aí Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Se curtir o vídeo, deixa um likezinho e é nóis, moleque Só vou trocar o personagem aqui, galera, porque eu prefiro pra jogar assim o Maxime Mas eu tava de clara ali só porque eu tava jogando contra o Squad Então, modo diferente, personagem diferente Vou colocar aqui, ó, o cabeça grande, moleque Nossa, piora, moleque, esse modo é pra mim, é minha homenagem Vamos lá, não vou chamar ninguém não, vou jogar aleatório mesmo E vamos que vamos, quando chegar na partida, eu volto Beleza, vamos lá, galera Eu tô aqui com o Guilherme, PlayClick e Bruna Tô com esses pessoal aí, o moleque forte ali já foi A Bruna, olha a Bruna que foi embora A Bruna já ficou ali, mano Eu vou pular mais pra cá, galera Eu não sei como que é, qual que é das ideias Vou mostrar um pouquinho aqui Hum, tô sem fome agora, sem fome é ruim Bom, tem que promover, não tem ninguém caindo pra o canal Acho que tem ela aqui, ó, tá o meu parceiro aqui Tá relaxado Nossa, já caiu com a arma aqui, moleque Estouro, você já caiu com a arminha Já estiver negra do seu lado, você já, ó lá Bruna já caiu lá do outro lado lá Ah, Bruna, você tem que cair junto com nós, Bruna Você não pode ficar caindo sozinho Ah, M60, achei que era M12, achei que era M10 Tudo bem, eu fico com essas duas aí nas costas Já temos dois toitos de fogo Vambora Vou te atacadinha aqui, moleque Não sei, mas você está me seguindo não, velho Não sei pra outra casa, você está me seguindo Você não vai pegar loot não, não Eu digo, colete de fogo, já estou coletivo Colete de três, moleque Você já caiu de colete de três e arma? Não, velho Eu tô aqui, né Aí, a arma é de M10, mas é isso aí Opa, já caiu aonde? A Bruna, meu Deus, a Bruna caiu Voltou à vida E já caiu de novo Ele não está aqui, está com ninguém Olha, já se eu for falar O couro já está com medo de até negro na casa de telhado quebrado Entendeu? Eu vou fazer um loot aqui, relaxado Não tem munição nessa abdosta Olha, eu vou fazer um lá Música, eu vou fazer um lá Não tem vida, vai morrer não, José Ruel Cadê ele? Ai, o cara vai morrer lá Eu vou chegar lá, galera Eu vou chegar chegando Eu não tô nem aí Eu vou ficar em cima da casa aqui, metendo bala Olha, meu amigo Não está fazendo o chão, meu amigo Morreu, voltou Mas vai ter medo Olha aí O que é que você treinar? Arruchado, ó Toma bala na cabeça Não subiu bala na cabeça Coloca aquele gel lá na frente Ui, cara que entrou na direita Arma errada, não pode acontecer isso Toma cuidado, amigo Você tem que tomar cuidado Não pode ficar ali Não tem ninguém chegando de paraquedas Tem que ficar ligeiro aqui do nada Aparece gente Toma aí, ó Olha lá, Bruna Essa, Bruna já chegou no chão e já caiu de novo A Bruna está bem legal A Bruna está travada lá no mapa Estou no banheiro Deixa aqui o bagulho para o cara Olha aí, bala aí, irmão Sai do meio Ixi, o cara meteu macho Olha, meu amigo O que quer? Ou Olha a bala Aê, ó Ixi, meteu louco, irmão Bom, oi, oi, oi Então tu vai ficar assim então Usa seus kits aí Estou falando Está explodindo bomba aqui Esse cara está tirando bomba da onda Meu Deus É a Bruna Ah, Bruna Vai estar lá do outro lado de novo, Bruna Que isso, Bruna Fica tranquila Que uma hora não chega para você, Bruna Uma hora não chega Aqui não tem ninguém chegando não, rapaziada Vamos para a treta Vamos descer lá para o Bimazei O Bimazei que vai ter treta Cabecinha do Bimazei Eu estou agressando já Então vai começar matando o cara Enche aquela barra em cima da vida É isso? Vou ver quando eu matar alguém Mas por enquanto Está tranquilo Opa Já avisei meio que chegando aqui, moleque Do nada Cadê ele? Pegou onde? Olha o cara aqui, velho Vamos aí, amigão Vamos ver Opa Nossa, como sobe Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá perdido, mano Só que esse lanço aí Tá perdido Cadê seu parceiro? Tem ninguém chegando com ele Ele está saindo, moleque O cara falou Eu não sou um susto Cadê? O cara, tu maluco Está brincando Eu não sou um susto Olha, o cara Pegou tudo Meu Deus Não deixou nada para mim, velho A gente não está mais chegando Alguém Mais chegando Não tem ninguém O cara foi embora Vou chegar lá embaixo também com vocês Eu nem vi Você encheu a barra ali Quando eu matei Ó, tem ninguém chegando, moleque Meu Deus O cara jogou bomba Passou junto com a minha orelha Ai Ai, 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 ai Errou Cuidado Toma aí Não, eu estou vendo a cabeça do bonequinho já, moleque Você não cabe a arma aqui Você vai fazer o município do meu P40 Os alfites rachados Caramba, deixa a barrinha mesmo Quando eu mato o cara Tá aberto, olha Vou pegar aqui o meu colete Pegar essas ganadras Toma aí, vagabão Você está ligando Você está ligando para mais nada Olha que caiu isso Toma, você mata o cara Ia se dar Vamos lá Opa, moço Eu vou pegar uma bomba no você Olha o que eu mando aí Eu não estou nem vendo onde está caindo Nossa, ficou muito ruim de não ter nada Gente, não tem noção nenhuma Desse não Ninguém olha a linha vermelha Só manda Ó Tome Então, isso eu falo Manda aqui Eu vou e manda aqui Você está entendendo? Eu não estou ligando Ó Ó Ó o cara chegando aqui De nada Olha o cara Amigão Que isso Que fome Hum Ó Toma aí, doido Hum Tá manda com a roupa Não estou ligando Não estava nada Que isso Ah não Foi Foi o boy Caraca Não estou assassinado Foi o cara que eu deitei aqui Do paraquedas A gente matado O cara na bomba Eu falava O louco Que isso Eu estou lutando Ela está me ligando Ai meu Deus do céu Os caras vão Estão fazendo tudo Olha o tamanho da mochilinha Perto do meu dedo Da cameta Do carinho Ai caraca Que barulho O cara está comendo ali Já que eu vou lá Vem lá Vamos meter bomba Da cinema Olha lá Toma aí Toma aí Raparigueiro Eu não sei Você nem está chegando lá Eu quero estar lá Estrela da árvore Toma Boa Caramba Eu nem estou vendo Eu estou jogando bomba E olha Matou Já estou jogando bomba Tem bomba para jogar Olha Procurando os outros Chegando Não tem ninguém Ixi Meu amigão Dá uma manhã Você senta aí Olha o caralho lá Olha o tamanho Você senta Olha aqui Vem aqui Você pega essas peças aqui Levar Que você achar Uma boa Já troca Olha o caralho lá Olha o caralho lá Olha o caralho lá Olha o caralho lá Segura aí Chega outra aí Agora ficou da hora Agora ficou da hora mesmo Como é que eu vou botar alguém aí Não tem minha vida Até 200 ainda Não tem mais rápido Segura a bala aí Ai 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 Não tem onde eu ir Mano Beleza Tá bom Onde mostra Quanto eu matei Galera Não mostra Tá um ST Sei lá O que eu tô ali Primeiro Eu tô em primeiro Não sei o que tá acontecendo Não tô entendendo Calma galera Eu não tô entendendo Que eu tô matando Tá ligado Eu caí no mapa Tô matando E tô metendo bala Mas olha lá Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Não mostra aqui O ali Eu acho que Provavelmente Você morre três vezes Né Você morre três vezes Ou duas Não sei Acaba com a chance O boneco aí descendo A câmera cabia Tá subindo Eu não vou cair aqui mano Eu vou pegar esse cara aqui Fazer a minha vingança Ah não Cara Acabou Cadê Não tem tempo Onde tem Tem tempo Tem tempo Tem tempo Tem tempo Tem tempo Vai Pelo 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 Filha da mano Chegou a 30 Olha lá 40 Primeiro Sei Não tô entendendo Nada Eu não entendi Nada desse modo Juro Eu só meti bala Nem ganhei Nem nada Nem mostra Quantas que eu fiz Só acaba Acabou Acabou O modo é engraçado Mas eu não entendi Eu vou ter que ver Pra que servem Essas bagaças Aqui Deixa eu pegar Aqui As missões De atividade Nossa Vocês viram Molequinho Tô da uma ligada Deixa eu pegar Aqui Olha lá Eu tô com o baú Ali Com 630 Já Desse foguinho Ali Tá ligado E as 600 Pra abrir Eu vou fazer um vídeo Abrindo aquela caixa Ali Tá até brilhadinho Já Mas Neste vídeo Eu acho Que é isso Né Mulher Não Calma Espero que vocês tenham curtido O vídeo Eu vou ficando por aqui Vou saindo fora Deixa eu só ver aqui O bolinho Eu ganhei cubo mágico ontem Na hora que Dá pra jogar Não Eu não gostei Desse gato Esse gato Não Mas Tá bom Já que tá ganhando Você joga esse modo E ganha caixa Eu vou usar esse modo Pra pegar essas caixas Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo Nos vemos no próximo vídeo Provavelmente eu vou estar Abrindo aquela caixa Ali Das missões de atividade E É isso Vou nessa Falou Fui Se inscreve Ativa o sininho E deixa o like Tchau